Qual a diferença de poeira mineral, total ou respirável, com ou sem sílica? Já te pegaram com essa pergunta aí? Acompanha esse vídeo até o final aqui que eu vou esclarecer essa dúvida muito comum no mundo da higiene ocupacional. Quando a gente está falando do anexo 12 da NR500, especificamente na parte de poeiras minerais, ele foi lançado lá em 1992. Pois é, o Brasil nem era tetracampeão ainda, nem tinha ganhado tetra. Lá então, em 1992, eles vieram e chamaram o negócio de poeira mineral. Então, o que eles querem dizer com essa parte do poeira mineral? Quer dizer o quê? Que a origem dela tem que ser da terra, o minério em si, da crosta terrestre. No final das contas é isso. Então, a poeira oriunda de atividades de mineração, por exemplo, ou qualquer atividade que haja desprendimento dessas partículas que são da crosta terrestre. E aí, eles criaram lá o manganês. E aí, não sei por que colocaram no manganês lá fundo de manganês, né? E aí não é poeira mineral, né? No final das contas, mas tudo bem. Colocaram os asbestos e colocaram a sílica cristalina. Então lá, poeira mineral, sílica cristalina. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta, qual a diferença de poeira mineral com ou sem sílica? A primeira coisa, poeira mineral é qualquer poeira oriunda da crosta terrestre. Mas quando a gente está falando do anexo 12 para a sílica cristalina, esse anexo é somente aplicável para aquelas poeiras que contêm quartzo cristobalita, ou seja, a sílica que é cristalina em sua composição. E aí, eu já vou resolver uma dúvida que é comum demais. Eandro, e se não tem quartzo cristobalita, o que é que eu faço? Não usa o anexo. Simples assim, parece coisa do outro mundo, mas não. Se não tem sílica cristalina na poeira, simplesmente não utilize o anexo. O anexo é para a poeira mineral que contém a sílica. E aí, isso é muito importante. Então, o que acontece nesse anexo? Esse anexo não é específico para a sílica cristalina, mas sim para aquela poeira que contém a sílica. E isso muda muita coisa na hora de você reconhecer o risco e fazer a sua análise no laboratório. Por quê? Porque, como eu estou falando da poeira, quando eu analiso no laboratório, eu tenho que saber o percentual de sílica nessa poeira. E é assim que é determinado os dois principais limites que estão nesse anexo. para a ação total e respirável. Vamos esquecer o terceiro que tem lá, que é o do impinger. Porque hoje em dia ninguém usa isso mais, nem deveria ter usado. Mas, tá lá, mas vamos tratar do total e respirável, que foi a pergunta que chegou para mim. Então, a gente precisa, quando analisa essa amostra, coletar essa poeira, determinar o percentual de sílica nessa amostra. Simples assim. Então, o que o laboratório faz? Então, quando você coleta a sua amostra utilizando, por exemplo, um cassete, um cassete aqui, você tem um filtro aqui dentro, essa poeira que está no ambiente, ela vai ser coletada e vai se depositar dentro dessa membrana aqui. O laboratório, então, vai pegar esse filtro, vai pesar ele e vai ver a quantidade do material depositado. E um detalhe importante, para fazer essa análise, você precisa de um cassete que seja pré-pesado. Ou seja, o filtro foi pesado antes sem nada. Porque na hora que ele volta para o laboratório, você faz a pesagem e faz a diferença, né? A massa final menos inicial vai dar um valor positivo, isso aí é a quantidade de poeira nesse material. E aí você determinou a quantidade de poeira. Pronto, resolviu o problema, Leandro? Posso jogar no anexo? Não, por quê? Lá é poeira mineral contendo sílica. Então, o que tem que ser feito agora? Determinar a quantidade de sílica nessa poeira que ficou presa nesse cassete. E aí, você vai calcular o percentual de sílica. Ou seja, a quantidade de sílica que tinha ali dividido pela massa total de poeira. Então, o laboratório pega esse filtro depois da pesagem, dissolve ele ou queima, que aí libera essa poeirinha. Essa poeirinha, então, vai para um equipamento fazer a leitura. Faz-se a leitura nesse equipamento e te dá a quantidade de sílica, a massa de sílica nessa amostra. E aí, você encontra o percentual de sílica dividindo a massa de sílica pela massa de poeira. Você tem um percentual. E aí, com esses percentuais, você vai lá e calcula o limite da poeira. Se você quer receber todos os nossos conteúdos em primeira mão, todos os vídeos que a gente posta aqui, se inscreva nesse canal. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever e ative as notificações, assim você recebe tudo em primeira mão. Para que serve essa análise de sílica, então? A análise de sílica, nessa conta toda, é só para determinar o limite. Por quê? Na hora que você determinou o limite da poeira, você vai pegar aquele primeiro resultado da gravimetria, da pesagem, e comparar com esse limite. E é isso que é feito. Então, a primeira coisa que você tem que entender é poeira mineral com ou sem sílica. Em termos da NR15, essa é uma pergunta que não faz sentido, porque lá tem que ter sílica. Se não tem sílica, esquece. Eu estou sendo franco com você. As pessoas começam a inventar, a fazer um monte de explicação difícil. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto do meu treinamento do método Agualfácio. Por mais que lá sejam mais de 60 horas, é direto ao ponto. E eu ajudo realmente as pessoas ficarem uma referência nesse assunto quando avaliam riscos químicos com segurança. E, consequentemente, elas conseguem aumentar os seus ganhos em pelo menos 50%. É direto ao ponto. Sem roder isso. Não tem invenção e blá, blá, blá. Por isso que esse treinamento faz tanto sucesso. E aí, a gente tem que entender essa questão. Beleza, entendi. Então, a questão da contensílica, não contensílica, quando não contensílica, era poeira, esquece. Agora, o total e o respirado. O que que acontece? Lá em 92, isso foi obtido por meio de um bate-papo com uma das pessoas que estavam na elaboração da norma. Falaram o seguinte, Leandro, naquela época, não tinha bomba, não tinha laboratório, não tinha ciclone. Era muito difícil aqui no Brasil essas questões. Então, a gente estabeleceu dois limites, o total e o respirável. Por isso que tem duas continhas. Tem o limite da fração total e o limite da fração respirável. Dentro da nossa legislação. Ou seja, você escolhe um deles. Essa foi a intenção. E não fazer os dois. Porque senão tinha que fazer três. Igual eu já falei, volta lá no anexo 12 e dá uma olhada lá e você vai ver que tem três. Então, isso é importante você ter em mente. Então, o total quer dizer o quê? Você vai pegar o K7, e bota aqui, e vai coletar sem nenhum separador de tamanho de partículas. Agora, o que que é o respirável? O respirável, você vai utilizar um separador de tamanho de partículas, como o ciclone de nylon, o ciclone de alumínio, ou até o ciclone BGIN, uma vazão específica, que ele pode ser utilizado para a coleta de fração respirável. Então, essa é a diferença. Você conseguiu entender essa questão? Você conseguiu ficar mais claro a questão da aplicação desses limites no seu dia a dia? Porque é isso, é sem rodeios, sem chorumelas, sem... Porque as pessoas tentam complicar demais. E como que você pode saber sobre isso de uma forma fácil e olhar essa questão para esse enquadramento? Existe um software que é o H-A-Face Web, que é esse daqui. Nós desenvolvemos ele para realmente ajudar você a tomada de decisão. E uma coisa que você tem que pensar é que se você vier aqui e pesquisar, ó, poeira mineral, você vai ver que ele vai ficar aqui, ó, pesquisando, 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 não vai achar. Porque não existe o parâmetro poeira mineral. Mas, porém, se você vem aqui, ó, e digita hidratacílica cristalina. Ó, ele vai trazer aqui, ó, olha, as opções que a gente tem com nome comum, número caso, tudo bonitinho. Então, adiciona aqui, opa, adicionei no meu inventário. E olha só, quando a gente vai falar do anexo 12, eu tenho que determinar, ó, é a fração respirável ou total? Se for respirável, o limite é dado por 8 dividido pelo percentual de quartzo mais 2. Ah, não, não é respirável não, é total, que é a que tem respirável e não respirável. Então, é 24 dividido pelo percentual de quartzo mais 3. Então, são algumas das opções ou, ah, não é nenhuma dessas. Então, não tem enquadramento. Simples assim, tá vendo? Não adianta, não adianta ficar inventando moda. Então, o Agalfácio Web não traz só a cílica, mas traz todas as substâncias que estão no nosso anexo 11, 12, 13, enquadramento na CGH, todas as substâncias da CGH, no LTCAT, tem tudo aqui, são mais de 600 mil substâncias com os enquadramentos. Você pesquisa aqui com um clique. Se você quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, o link tá na descrição desse vídeo, vai lá, clica, conhece essa plataforma, veja quais são os planos disponíveis e veja o que mais faz sentido pra você assinar por você. Ficou claro até aqui? Consegui sanar essa dúvida sobre poeira respirável, não respirável, sílica, cristalina, poeira mineral, etc. Me conta aqui na área de comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, ele é muito importante pra eu continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês e também pra rede social entregar esse conteúdo pra mais pessoas, pra mais pessoas serem impactadas com os conteúdos que a gente gera. E eu espero te ver num próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí. Tchau, tchau. E aí